Fala pessoal, tudo em paz? Hoje bairro São José, anel viário lá, 3 minutos para chegar no centro de Juazeiro Nós temos aqui, várias casas já entrega, ali em cima a avenida Leão Sampaio Localização do bairro São José é espetacular, tá? Imóvel 5,5 por 32 Garagem tranquila aqui para dois automóveis Espaço para grama, já vem com a bica aqui Garagem coberta, duas vagas sem ser coberta, tranquilo E até o final aqui para vocês Esses imóveis nós vendemos na planta, com prazo de entrega De seis meses Ela já vem com porta de madeira Porta de madeira de 2,20 metros Olha que bacana esse espaço de sala de estar e jantar Pessoal, esses detalhes De gizzo Do rebaixamento aqui com essas sancas O pessoal colocou por fora Também esse lustre Como vocês vão ver também que já está toda Amobiliada aqui a cozinha, tá? Isso aqui foi cobrado por fora Acrescentou pouca coisa na obra Mas aí os projetados, eles já estão para mudar Então esses projetados não vêm, tá? Que é só um layout para vocês entenderem Como fica a cozinha bem distribuída nesse espaço Vem essa bancada e essa bancada, tá? O resto que entra aqui foi o pessoal que fizeram Dá uma olhada aqui na área íntima Onde nós vamos ter três dormitórios Sendo uma suíte com closet O imóvel já vem todo no porcelanato Porcelanato polido 70 por 70 O imóvel é tudo na late Primeiro dormitório O pessoal, como eu falei, já estão colocando aqui Alguns móveis Que detalhe bacana De iluminação aqui no teto Banheiro social Esse pai está fechado Aqui o outro dormitório Aqui, como vocês podem ver A área de serviço, né? Saiu de lá, da cozinha Bem próximo à área de serviço O pessoal deixaram esse banheiro reversível Com esse dormitório Olha que bacana de acabamento E para cá nós vamos ter a suíte Lembrando que a mobília, pessoal, não vem, tá? Aqui foi o cliente Que acabou já fazendo a mobília Esses dias antes de entrar no imóvel Que também ficou muito bacana Aqui você vai ter a ideia já Como vai ficar, né? Distribuição de cama O painel da TV lá E para cá o closet Que na realidade é esse formato de closet Com esse espaço Aí você já está vendo aqui Como ele fica já pronto E para cá o banheiro da suíte Uma venturação lá para cima Um banheiro bem distribuído Com o mesmo acabamento do banheiro social Então está aí, pessoal Imóveis disponível Disponíveis, né? No bairro São José Olha o espaço que você tem aqui atrás ainda Disponível no bairro São José Bem abaixo do matos Já bem próximo aqui O anel viário Que dá Dá o acesso ao centro de Juazeiro Um local bem privilegiado na cidade Na aquisição desse imóvel Você ganha um ar-condicionado Aqui de seu corretor amigo Então não perde tempo Vem conhecer esse Que está pronto E escolher o terreno Para a construção do seu, tá? Entrada facilitada Dividimos De acordo com De acordo com Estar novas